Coitada do Carnaval Coitada do amor Coitada do chão Que tem a impressão de não mais alimentar Coitada do som Coitada da música Que não tem abrigo em seu próprio habitar Será, será Será que amanhã será Será que anoite será Será que entardecerá Será que chegaremos lá Será Será que esclarecerá Será que esclarecerá Será que enriquecerá Sem perder a ternura jamaica Coitada do Carnaval Coitada da vida Que é uma ferida pra morte curar Oh yeah Coitado do amor Coitado do chão Que tem a impressão de não mais alimentar Coitado do som Coitada da música Que não tem abrigo em seu próprio habitar Será 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 que amanhã será Será que anoite será Será que entardecerá Será Será que chegaremos lá Será Será que escurecerá Será que esclarecerá Será que enriquecerá Sem perder a ternura jamaica Eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu-eu Tchau, tchau.